Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida, eu sou a Letícia, a gente não faz isso, o que a gente faz? Não, tá certo, tá certo, Robin, tava certo. Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida, eu sou a Letícia, e eu sou a Alessandra, e nós? Somos irmãs, duas vezes, e hoje a gente vai estar falando com vocês no livro de Tito, no capítulo 2, que fala assim, versículo 3 e 4 As mulheres mais velhas semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém as santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem Para que ensinem as mais novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos Hoje, nós vamos estar falando sobre 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 As mulheres mais experientes Ensinando as mais novas A serem mais prudentes Melhores mães Melhores esposas Melhores cozinheiros Cozinheiros Principalmente E hoje nós temos uma convidada Vovó Sara Vovó Sara Casada com o Vovó Sara Ariel A irmã Sara Vamos lá, vovó Sara Vem cá, vovó Sara Eu cheguei E hoje a vovó Sara vai estar fazendo pra gente uma... É bom? Coisa boa? Coisa boa? O que que eu amo? Eu mesmo vou vovó Sara? Fricassé de frango Fricassé de frango Dois quilos Dois quilos Dois quilos de frango Eu tenho três latinhas de milho Creme de leite Eu não gosto de usar o creme de leite do Brasil porque eu acho muito gorduroso Eu uso daqui, que é o red cream Mas você pode usar o creme de leite Mas ela pode usar o creme de leite Ok Pra cada latinha dessa daqui Pra cada latinha dessa daqui Você vai usar meia... Meia... Mudida Meia latinha Meia latinha do creme... Do... Do creme de leite Do creme de leite do Brasil Eu vou usar... Algumas pessoas usam requeijão Mas eu vou usar o creme de leite Cream cheese Uhum Eu vou usar também o gorgonzola Gorgonzola E... Mussarela Mussarela Essa mussarela vem depois Batatinha palha depois, né? Batatinha palha pra cobrir Tem... Cebola Cebola Eu gosto de usar essa cebolinha aqui Eu não sei como chama no Brasil Eu também não Porque ela não é muito spice Ela não é... Pimentada Ela não é ardida Ela não é ardida Ela não é tão ardida Tem muito ácido nela Aqui ela chama shawl É Aqui ela tem manteiga Eu tenho um... B Dois tomates Alho Salsinha Salsinha Cebolinha Cebolinha E esse aqui Eu vou usar a metade desse tablete de... Caldo quinoa De caldo quinoa Isso aí é de galinha ou de frango? Claro que é de galinha Galinha, né? Desculpa aí, foi mal Esqueci por um momento Galinha ou frango? É de galinha ou frango? Meio não prestei atenção Eu não prestei atenção na caixa Mas a próxima vez eu vou prestar atenção Galinha ou frango? Com certeza não é de carne Pronto Mas, Alessandra Acho que é melhor você ir abrindo as latas de... Esperar 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 ela dar A Alessandra vai pro liquidificador aqui Então ela vai E eu vou papiando com ela enquanto isso Que bonito Que legal, né? Ou você quer ir no liquidificador que você quer dar uma dança Ah, eu vou lá, né? A hora que eu ligar ela vai Mas, ó, a gente nem começou com as nossas conversas aqui E a irmã Sara já deu uma dica de um negócio aqui legal Alessandra, balança sua negócio aí Aqui, tá balançando, ó Ah, peraí, ó Tá vendo? O negócio tá correndo, né? Agora a irmã Sara Não Pois é Aí ela já deu uma dica Você pega um papel toalha Ou um paninho molhado Mas ela deu um papel toalha E ela molhou Colocou o papel toalha embaixo da tábua Para a tábua não sair correndo de você quando você tiver correndo E ó, 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 ó Viu? Funciona Isso só com experiência Muita experiência Muita experiência Muita experiência Experiência Quanto tempo de casada a senhora tem? Agora dia 1º de abril eu fiz 43 43 43 Eu só tenho 20 Vou fazer 22 Eu fiz 26 anos de casada É, tá Nós estamos Nós estamos na metade do caminho Estamos na metade quase, né? 46, gente Se hoje O que hoje Tem muita gente que assiste a gente ali Muita gente que assiste a gente, hein? Tem muita gente que tá aí e sabe de que são Às vezes são mais novas, né? O que que a senhora hoje falaria pra quem tá assistindo a gente Sobre o começo do casamento Às vezes a pessoa casa e não é boa em alguma coisa Qual que seria a sua... O conselho que a senhora daria pra esse pessoal novo? Que não é boa você fala na cozinha Ou que não é boa... Pra passar roupa Você fala em geral É, no geral Como dona de casa Como dona de casa Como dona de casa, no geral Entendeu? O que que a senhora falaria? Eu acho assim Todo mundo tem um fraco, né? Todo mundo Quando casa Uns passam bem roupa Outros não passam bem roupa Outros casam sem saber cozinhar É, sem saber cozinhar Eu acho que o que a gente precisa é aprimorar 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 Se não sabe cozinhar Vai buscar Vai saber Vem uma receita nova Porque tem que agradar o esposo, né? Tem que fazer uma comidinha boa, né? Comidinha boa, né? Marido chegar e não levar um susto, né? Chegar assim, a gente sobra as tampas, né? E vamos botar no... né? E a gente tava conversando um assunto aqui, né? E fazer vocês participarem, né? A gente tá falando assim De que a Alessandra falou assim Ah, nos nossos dias A gente tá tão corrido, né? É que nos dias de hoje A mulher tá cada dia mais Trabalhando mais, né? Na nossa época Da nossa mãe Da Mansara Elas tiveram a oportunidade De ficar em casa Cuidar do lar Serem realmente do lar Então o que que eu vejo de diferença Nos dias de hoje, né? Nessa correria E na vida Tão difícil Porque o homem Antigamente Conseguia manter a casa sozinho Alguns até hoje conseguem Graças a Deus Pelas oportunidades de trabalho que tem Mas a maioria A mulher tá tendo que trabalhar É E nessa história da mulher Ter que trabalhar fora O que que acontece? Nós não temos o tempo Que elas tiveram De se dedicar mais na cozinha Né? Fazer aqueles almoços Porque a maioria do pessoal, né? Da idade da senhora É O pessoal cozinhava Uhum Desde muito cedo A maioria de vocês tipo Cuidavam de As irmãs mais novas Né? É Às vezes a mãe Teve uns que Eu não sei como é que foi a infância da senhora Mas teve muitas das pessoas da idade da senhora Que moravam em cidades distantes Tipo na roça E tinha que levantar cedo E às vezes novinha já mexia com fogão a lenha Isso Com comida Já saia fazendo coisas desse tipo, né? É E nós não A senhora acha que hoje A mulherada no geral Eu tô falando mulherada assim Até nós, ok? A senhora sinta-se à vontade A senhora acha que às vezes a gente tá mais é... Lazy? Como é que fala? Lazy? Mais é... Mais encostada Assim A gente não tá dando muita importância A senhora acha que... Acomodava É Não, eu não vejo dessa forma Eu vejo que o tempo mudou É assim que eu também vejo Eu vejo que o tempo... No meu tempo as mulheres não trabalhavam Uhum Então as mulheres tinham mais tempo pra se dedicar Se dedicar aos filhos Se dedicar O que eu vejo hoje é que é a necessidade da mulher estar trabalhando Uhum É Então eu acho que daí tem que haver um... Um balanço Um balanço E tem que haver também um... Um consenso entre o marido e a esposa Viu? Já falamos sobre isso Né? Então os dois tem que entrar num acordo Pra um tá ajudando o outro Né? E não mata, né? O marido lava a louça de vez em quando É A passar um... A passar um aspirador de pó na casa É uma engrenagem É uma engrenagem, não é? É E vocês que tem filhos Eu tenho dois meninos Ela tem um menino e uma menina A irmã Sara tem três, né? Teve três, né? É Eu não vejo mal nenhum em você ensinar os seus meninos a te ajudarem A passar pano, a guardar louça, secar louça, né irmã Sara? É Eu pelo menos não vejo Eu acho que a senhora fez isso com os seus meninos Porque Acho que é da senhora É igual a minha mãe Acho que é de vocês de... É De passar, né? Eu quando meus filhos eram pequenos Eu fazia tudo em casa O Daniel não fazia nada Ele não ajudava em nada Ele trabalhava fora Quando chegava em casa era tudo na mão No nosso meu tempo era assim Vai tomar banho tinha que levar a toalha Era assim Meu marido ia ficar gritando Amor! A toalha! Você vai falar Você tem que aprender Vai sair sem toalha do banheiro Era assim Mas Hoje em dia é diferente Eu dou graças a Deus de eu ter vindo pra cá Porque meu marido aprendeu muito aqui Minhas filhas começaram a namorar Eles casaram com americanos E os americanos aqui não é que nem os brasileiros Eles ajudam em casa E o meu esposo ele não jogava nem lixo fora Era tudo a gente Mas da vida da cultura Porque o homem aqui O meu pai também não fazia Passaram a fazer aqui Passaram a fazer aqui Eu me lembro que a primeira vez aqui que a gente chegou Que o Walter foi na lavanderia Lavar roupa pra mim Porque a casa que nós tínhamos não tinha máquina em casa Que aqui nos Estados Unidos Algumas casas não tem Tem casa que você é aluno que não tem máquina de lavar a igreja Aí você vai num local público Onde você põe as moedinhas lá pra lavar roupa Lavar roupa E eu me lembro que meus filhos eram pequenos E eu não pude ir naquela correria Ele foi Foi um choque tão grande Tanto pra mim quanto pra ele Que ele fez assim Nossa primeira vez que eu estou indo lavar roupa da família É Então assim No Brasil nunca tinha feito Nunca tinha feito né Então O meu esposo aprendeu com os meus gêmeos Olha Tô falando Depois que as minhas filhas se casaram Ele falou assim Puxa vida Minha esposa deve ter sofrido muito comigo Eu preciso mudar A senhora aproveitou né Pois é Mas ele não Hoje em dia Coitado Tem hora que eu fico até com dó Porque as vezes eu encosto o corpo A senhora até abusa um pouquinho né Não tem problema não Pastor Daniel a gente te ama Pastor Daniel a gente te ama Pastor Daniel a gente te ama A gente te ama É muita coisa É muita coisa né Pra gente Sozinha né E a senhora diria assim Para as que estão casando agora Que tem essa preocupação Sim Porque eu vejo assim Ale Nós crescemos com a nossa mãe sendo Nossa cozinhando Fazendo com a nossa avó Nossa tia Mas a gente não teve né A gente não teve os mesmos dotes E aí a correria do dia a dia fez com que a gente o que Procurasse fazer o melhor Porque também tem isso Tem Mesmo sendo correndo você Não é que você não sabe Que você não vai procurar fazer O melhor Como mãe Dona de casa Esposa Nós temos que fazer Nós temos as nossas responsabilidades Como a mãe de família E lembra que a gente já conversou Que tem gente que as vezes não teve mãe Que pode auxiliar Tem muita gente que as vezes a mãe nem cristã era E quando alguém se converteu Mandou a pessoa fora de casa Tem caso sim Tem E a pessoa aprendeu a fazer algumas coisas depois de cristã Aprendeu porque encontro de mulheres Ou aprendeu porque foi na casa de outra pessoa e viu É Então assim Eu acho importante quando eu tenho a oportunidade de conversar Com a irmã Sara que é mais velha É No sentido de que Poxa Quantas coisas erradas já aconteceu né No começo da senhora fazendo comida Muito Nem por isso a senhora ficou desencorajada né Não Apesar que eu cozinho desde a idade de 8 anos Ah pronto Começou Dá licença eu vou embora Vou ir embora Tô brincando Não 8 anos eu vou almoçar Não Por que que eu cozinhar Porque eu vou cozinhar Minha mãe tinha 5 filhos E minha mãe lavava a roupa pra fora Ah Alguém tinha que tomar conta Alguém tinha que chegar em casa A senhora é mais velha Eu sou mais velha Ah então Eu sou mais velha Mas eu tenho um irmão mais velho que eu Aham Mas eu então a minha mãe ia lavar roupa Não tinha como Eu tinha que Um dia meu pai chegou pra mim e falou A cozinha é tua Eu tinha 8 anos Tipo assim né Minha mãe tava grávida da minha irmã E a cozinha é tua Meu primeiro arroz que eu fiz foi uma beleza Meu pai só me explicou Você vai lá põe o óleo põe o alho E joga o arroz lá e põe água e põe sal e assim Não me deu receita Não me deu nada Então eu peguei uma panelona de coisa assim com arroz Enchi de arroz Botei o óleo botei o alho botei lá Refoguei joguei água e deixei o arroz Botei um pinguinho d'água O arroz queimou Botei queimado Ele não explicou direito tanto né Ele só falou bota tudo o alho O arroz duro e queimado Pode bater aqui o negócio ali Não tem que pôr isso aqui Não tem Pode botar um copo É um copo É uma medida de lata cheia Cheia Eu põe um liquidificador Daí o que que aconteceu Eu vi que o arroz queimou E tava duro Eu botei mais água O arroz ficou negrinho né Ah porque Porque embaixo né O arroz tava queimado Queimadão E não ficou Fica com gosto né Ficou E a gente teve que comer Porque lá em casa era tudo contadinho Não tinha outra opção né Não tinha jeito não Não tinha jeito né Então eu aprendi Eu vou bater Eu vou bater Eu acho que quando a gente quer fazer uma coisa A gente aprende A gente faz Eu aprendi tudo sim Sozinha Minha mãe falava faz E eu ia lá e tinha que fazer Pois é Então eu acho que o segredo é Vou bater É não se acomodar É não achar que você não tem condições de fazer Que você não é capaz Mas não pode desistir né Mas não desistir Então corre atrás Procura Senta com uma pessoa Pede uma urenta Que nem a gente tá fazendo aqui agora A gente vai ter que bater o negócio no liquidificador E aí a gente Porque não dá pra ouvir né Então a gente Depois a gente vai falar de um negócio Que nós estávamos conversando aqui Esses negócios de prato descartável Isso é bom Ou isso é ruim Colher descartável Gato descartável Aí outra coisa Que raiva que dá Cortar um negócio com aquela praca descartável Aí a gente vai fazer um A gente vai fazer um mini enquete aqui Tá bom? A gente vai fazer um mini enquete Espera que nós vamos bater o negócio ali Com a gente vai fazer um mini enquete E aí 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 E o nosso fracassé de frango ficou pronto aqui agora, acabou de sair do forno, tá douradinho, a irmã Sara falou que podia tirar, né, irmã Sara? E pra gente finalizar aqui antes da gente comer, vamos falar uma coisa aqui, o nosso assunto do prato descartável. A senhora acha que é uma boa coisa, uma coisa ruim? A senhora acha que o treino funciona? Bom, tem gente que gosta, eu pessoalmente não gosto. Se a senhora tiver que dar um conselho para as nossas mulheres, inclusive eu, por gentileza, pra sessão, fala logo, tô precisando ouvir. Tipo assim, gostou, né? A senhora acha que, se a gente puder evitar o prato descartável, a senhora acha assim que enriquece mais o nosso dia a dia em casa? Enriquece um monte de louça pra lavar, com certeza, mas é disso que eu tô falando. Mas a senhora acha que enriquece assim, dá um negócio diferente, né? A senhora acha que vale a pena insistir em prato de vidro? Vale, eu acho assim, ó, tem gente que compra um monte de louça linda e deixa lá na estante lá, só pra uma ocasião. Que nada, gente, aproveita, sabe? Pronta um rumo à mesa da hora, põe um prato da hora lá, uma comida da hora. Que é uma comidinha básica no momento super especial. Ou ela tá botando papel lá pro marido comer. É. Aí vai cortar, que é uma carne que quer no talher. Não, e o prato que vaza, né? Porque o, né, vaza, não aguenta. Porque os que você vai cortar, corta o prato. Essa creme tá saborosa. A gente vai dar de papel e roscar do leite, né? Não, gente, olha, o que a gente tá falando é isso. Então a nossa dica, então, a dica pra senhora é invista em prato de louça. E viva cada momento como se fosse único. Não espera ter ocasião especial pra usar nada. Não, não, faça do seu dia de aula especial, né? E curta a vida. Curta a vida. Do jeito que ela tem que ser. Ah, é, mamassada? Fechou. Fechou, já é. Agora a gente vai comer, porque a gente precisa saber se esse negócio ficou bom, né? Senhor, Jesus. Olha aqui, olha o queijo, 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 olha o queijo. Olha, tá bom, vovó. Experimenta o seu aí, pega um pedaço, rola um dela aqui. Vamos pegar um pedaço dela? É, a gente rola aqui. Depois a gente, né? Vamos ver. Isso, assopre. Jesus. Não consegui não, não. Tá quente. Tá quente, mas tá bom. Gente, vocês têm que fazer essa receita em casa. É bom, né? Se vocês quiserem a receita, anota lá, subscribe lá, deixa o seu like pra gente lá. Que o Senhor abençoe você, que você possa ter aproveitado esse momento que nós passamos com a irmã Sara. Muito obrigada, senhora, por ter vindo. É um prazer. É sempre muito bom. Obrigada por ter receita do fricócio. Muito fricócio. E das experiências. As experiências que o Senhor abençoe a senhora. Fazem muita diferença pra nossa vida. E continuem nos ensinando. É. Amém. Pode chamar. Ah, é a segunda que fala pra chamar. É a segunda. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o próximo. Olha, um beijo bem grande pra vocês. Deus abençoe. Isso. Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Já tô avisando. O liquidificador cozando aí. Eu vou fazer assim pra você. Entendeu? Se a rapacara não vir, ela tá abacalhado em todos. Tô avisando já. Então vamos lá. Olá, queridas. Amadas. Muito bocó. Vai. Já tá filmando? Já. Ah, desculpa. Então vamos. Um, dois, três e... 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 O que é isso?